Vai levando Vira a bola, calango! Acaba lá, acaba lá, acaba lá! Acaba lá! Onde, mermão? Lá é que é grande! Eu já tomei no cu aqui uma vez Esse lugar aqui eu conheço Esse lugar aqui eu conheço Tira! Tira! Levantamento pro Rony de... Pai, que golaço! Qual é a sua função no time, ô criatura? Rapaz, aqui tá o drama de vida, hein? Aqui tá drama de vida, aqui o negócio tá pesado Pé da bênção pro mestre! Pé da bênção pro mestre! Senta no meu colo e fala o teu segredo! POOOOOOOOO!!!